O Centro de Convivência e Cidadania, Dr. Cojun Yamaki, promoveu mais um curso para os seus beneficiários do Programa Social da Nipo Brasileira. Veja a matéria a seguir. Mantendo sua rotina de trabalho semanal, os beneficiários do Centro de Convivência, Dr. Cojun Yamaki, estiveram reunidos na última quinta-feira com atividades de lazer e de crochê. Com a orientação recebida de colega do grupo, a senhora Zeni aprendeu a confeccionar arranjos de flores artificiais. Flor de meia? Eu dei uma aula para ela e ela continua fazendo. Continuando com a sua programação de cursos oferecidos para a comunidade em geral, o Centro de Convivência promoveu a segunda fase do curso de informática. A senhora Rosa Tomigawa falou à TV Nikkei sobre a importância das atividades desenvolvidas pelo Centro de Convivência. Eu estou participando desse curso de informática, que a Senar está oferecendo, aproveitei a oportunidade, como eu estou sempre aqui, né? E não importa a idade para a gente aprender. Enquanto a gente tiver saúde, eu acho que é bom culpar a mente. E agradeço a todos. O meu professor, que foi muito paciçoso comigo, ele teve muita paciência. Agradeço a turma do Senar, agradeço aos diretores todinha do Centro de Convivência, a dona Adélia, que me incentivou bastante. E tive muito conhecimento das colegas aqui, que são maravilhosas. Foi renovar a minha saúde e a minha vida. Foi ótimo eu estar aqui. Esse curso de informática foi muito bom. Mais um pouco de conhecimento não faz mal para ninguém, né? É bom para a memória, viver mais, ter mais alegria de viver. Segundo o instrutor do Senar, o grupo teve excelente desempenho no aprendizado. Estamos aqui hoje na Associação Nipo Brasileira, encerrando mais um curso do Senar, hoje com informática avançada. E agradecer essa colaboração que a Associação tem dado com o Senar, com a Prefeitura e com a Subsecretaria da Mulher também, que também está presente neste evento. Parabenizar todos os participantes, aproveitar e dizer que foram todos aprovados, foram todos muito bem. E agradecer a oportunidade de estar aqui trabalhando junto com vocês. Muito obrigado. O voluntário para trabalhos sociais da Nipo, Sérvulo Medeiros, foi entrevistado pela nossa reportagem. Quero agradecer mais uma vez o curso que o Nipo tem nos proporcionado, agora foi na área de informática. E nós somos em dez pessoas, eu acredito que foi um aproveitamento muito satisfatório. E todos nós aprendemos mais um pouquinho na área de informática. Queremos agradecer a Subsecretaria da Mulher, o Nipo e toda a equipe, principalmente a Adélia, que nos dá o apoio com a alimentação e com todo o carinho que aqui a gente recebe. E agradecer em nome de todos vocês que fazem a Nipo ser grande. Obrigado. A Subsecretária Municipal para Políticas da Mulher, doutora Carla Stefanini, responsável pela articulação entre os convenentes, Prefeitura Senar, afirmou ser uma parceria que vem dando certo com várias entidades. É com muita satisfação que nós encerramos nesta tarde mais um curso, fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Subsecretaria da Mulher, com o Senar, Fetar e Fetagre, aqui na Associação Nipo Brasileira. É o curso de informática avançada, considerando que nós já fizemos a primeira etapa também neste grupo. Enfim, eu quero neste momento, como Subsecretária da Mulher da Prefeitura de Campo Grande, agradecer a toda a diretoria da Associação Nipo Brasileira, agradecer as participantes do curso, e agradecer a esta parceria que tem produzido tantos resultados deste trabalho, para todas as pessoas que têm participado dos diversos cursos que nós temos oferecido na nossa capital. Além do curso de informática, tem curso na área de alimentação, curso na área do artesanato, e todos eles contribuem para a geração de renda e para uma oportunidade de um trabalho qualificado também, para as pessoas que com este certificado podem alcançar um trabalho ou uma oportunidade também de gerar renda. Por fim, a coordenadora do Centro de Convivência, Adélia Genka, agradeceu a contribuição de todos para o sucesso de mais esta atividade da Associação Nipo Brasileira. Em nome da Associação Nipo, através do Centro de Convivência, quero agradecer a doutora Carla Stefanini, a Prefeitura, ao CETAR, FETAR, FETAGRE, pelo curso de informática básica e agora o avançado. Um curso maravilhoso que nessa época da informatização, nós precisamos estar sempre atualizados. Foi um curso maravilhoso. Muito obrigada.